Então, eu, em 94, na Copa, quando o Romário só estava lá na Copa, eu gravei um CD infantil, mas eu acho que só, entendeu? Umas três cópias, fodeu, quem investiu se lascou, que era eu cantando com o Ronaldo, com o Romário, com a Mônica, e eu também fui chamado para gravar com o Molejo. Quando me chamaram, aí eu falei, gente, vai dar ruim, sou péssimo, sou desafinado, eu não decoro letra, mas a música foi feita para você. Aí eu falei, vai dar merda, vai dar merda, vai dar bom, vai dar bom, vai dar merda, vai dar bom, vai dar merda. Aí eu fui. Deu merda? Não, deu bom. Tem um amigo que é gadinho e ele só apronta Essa semana na balada passei mó vergonha Eu disse que mulher bonita ele pra me ajudar Morreu e chamou a menina pra desenrolar Pensei comigo, não, mas não adiantou O caguinho todo empolgado logo começou O meu colega que quer cu, 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 cu O meu colega que quer cuidar de você É que tu dê uma mamá, mamá, mamá É que tu dê uma mamá, atenção pra ele O meu colega que quer cu, 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 cu O meu colega que quer cuidar de você É que tu dê uma mamá, mamá, mamá É que tu dê uma mamá, atenção pra ele E antes de finalizar eu só ouvi dizer Se não quiser o meu amigo tu vai se arrepender Tu vai se, 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 se Tu vai se, 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 se se arrepender Tu vai se, 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 se Tu vai se, 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 se arrepender Aê! Davidito, tu é sempre animadão assim Eu tenho momentos de tu ficam em casa Tu fica meio macambuso Graças a Deus vou ser um camarada Tu já chegou aqui hoje, já, né, lá em cima, né se divertindo, cara. Graças ao meu bom e amado Deus, eu até com raiva, com problemas, eu sou... Puta que parraio! O quê? Puta que parraio! O que está acontecendo? Eu trago outro, eu trago outro. Dá pra ler. A de bêbado não tem dono, né? Vamos embora. Você é uma celebridade... Eu não considero celebridade. Não, eu ia te perguntar, você é uma celebridade, você é um promoter ainda, que já foi promoter já há um tempão, como é que você se define? Você é um camarada que joga nas 11, como é que é? Bom, eu sou uma pessoa que joga nas 11. Quando chamam aqui, falam que eu sou uma... Ce... Ce... Celebridade. Nossa porra não acaba hoje, cara. Ai, meu Deus. Marlene Matos, que falava isso. Como eu levava espolhada a Marlene lá no Planeta Xuxa. Agora tu vê Marlene Matos. Anda, que o tempo aqui é muito caro. Enfim, eu... Quando falam o que é que é David Brasil, o que faz David Brasil. Eu sou eu, entendeu? Uma pessoa que se pintar trabalho de promoter, eu vou. Se quer que eu cante, eu canto. Se a senhora quer que eu seja um digital influencer, eu digito e influencio. Só que eu não me considero uma celebridade. Celebridade é Ivete, é Saganita. Eu sou uma pessoa popular e ganho meu dinheiro trabalhando. Honestamente. É, e muito. Só que eu jogo nas 11. Só não como uma mulher, mas o resto eu faço tudo. Não, não. Não, não.